Agora vamos de notícia? Ao vivo, polícia prende em flagrante homem por suspeita de violência doméstica. Ele usava aquela arma, gente, Airsoft, pra ameaçar a vítima. Ô, Ícaro, que absurdo, hein? Com você. É isso, Mariana. Essa ação aconteceu lá no município de Propriá, a Delegacia Regional de Propriá. Ela recebeu aí essa denúncia da própria vítima e foi uma denúncia reincidente. Ela já tinha sido ameaçada e tinha sofrido injúrias por parte desse acusado. Ela hoje, quando isso voltou a acontecer, procurou a delegacia e informou que isso era recorrente. Esse homem que a polícia divulgou que tem uma relação de familiar entre familiares com essa mulher, moravam em um mesmo local, mas não especificou se eles eram companheiros. A denúncia da mulher é que ela vinha ameaçando não só ele, como também outros familiares. E aí, a polícia, então, dado essas informações, foi até a residência e lá encontrou, em uma parte do jardim da casa, da garagem ali, uma arma de Airsoft. A gente pode também utilizar o termo arma de pressão. A polícia prendeu a arma, já que ela tinha sido utilizada para o crime de ameaça, e também prendeu o homem que estava em um clube no município de Propriá. Quem tem mais informações sobre essa ação é o próprio delegado, responsável por estar à frente dessa prisão, o Marcos Cavalho. Vamos conferir a fala dele. Compareceu aqui, na Delegacia Regional do Propriá, vítima de violência doméstica, solicitando medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. De imediato, prontamente atendi meu gabinete e constatei nas informações da vítima que hoje ela sofreu injúrias e ameaças. Inclusive, uma das ameaças seria com arma de fogo, inclusive contra parente seu, que o agressor disse que ia matar. De tal sorte, juntar a equipe policial, empreendemos diligências, fomos à casa da vítima, encontramos a arma que esta tinha solterado por medo e apreendemos a arma e trouxemos para esta unidade policial. Ainda em continuidade das diligências, também foi preso o agressor, que foi conduzido a esta delegacia. A sua prisão se deu em decorrência dos crimes de ameaça e injúria no contexto da violência doméstica. O crime de posse ilegal de arma de fogo não é só carregado porque a arma que ele usou para ameaçar a vítima e parentes é uma arma de airsoft, ou seja, esta daqui. A arma em si, ela não tem caráter letal, mas ela é muito assemelhada a uma arma verdadeira, bem como ela é de pressão e sua munição é uma munição em esfera de metal. Como eu disse, não causa lesão fatal, mas pode vir a causar lesões graves em órgãos sensíveis, como um olho, um ouvido, podendo inclusive causar cegueira. Como vocês podem ver, o impacto é forte e a munição é uma esfera de metal. Dessa forma, a arma está apreendida como objeto utilizado no crime. E dessa forma, permanecerá até a deliberação do Poder Judiciário em sentido contrário. Ele foi preso, reforçando a informação, Mariana, mas agora a família também espera que seja expedida a medida protetiva para que, de fato, porventura, se esse homem for solto novamente, para que ele tenha esse impedimento de se aproximar da vítima e esteja cometendo um novo crime. É com você no estúdio. É isso mesmo, Ícaro. Muito obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.